Deus é que me livre ficar sem você Ficar do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dar o seu calor Deus sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo, seja onde for Eu sei que o seu mundo girou só pra me encontrar Parece perfeito, não vendo um lugar pra amar Então o tempo passa e talvez fique sem graça Ou nunca mais eu faço esse sorriso pra você Só que ela passa e todo mundo vê Que o meu plano já deu certo só de tentar te dizer Que Deus é que me livre ficar sem você Ficar do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dar o seu calor Eu sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo, seja onde for Eu sei que o meu mundo girou só pra te encontrar Eu sei que o meu mundo girou só pra te encontrar Parece que achei no seu peito um lugar pra morar Tirei o seu sossego, abriu os seus segredos E vindo seus defeitos, um caminho pra entender Que a vida logo passa e quando a gente vê Já é tarde pra dizer o quanto eu gosto de você Deus é que me livre ficar sem você Ficar do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dar o seu calor Eu sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo, seja onde for Eu quero você pra sempre Vem me dar o seu calor Vem pra perto de mim Deus é que me livre ficar sem você Ficar do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dar o seu calor Deus é que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo, seja onde for Ficar do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dar o seu calor Eu sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo, seja onde for Primeiro Nem tão pouco o segundo E muito menos o terceiro E nada disso me incomoda Já que eu nunca fui o primeiro homem de ninguém Se um dia eu vou fazer Se um dia eu vou poder fazer Se um dia eu vou poder fazer Se um dia eu vou poder fazer Se um dia você conseguir